Mudei aqui, coloquei, coloquei pra ver se melhora a qualidade, coloquei bitrate de 1000 e 1k, né, pra gente ver se melhora. Vamos fazer a nossa gatinha, Janila, e vamos adentrar, esse aqui, servidorzinho diferente, né, vamos fechar aqui pra ver, vamos ver se é qualquer diferente que tem aqui, tá, fio, ajudo, escrevo aqui, Vamos fazer a cabeça não, fio, de boa aí, que nóis é nóis, que nóis. Vamos ver se o bitrate ajuda agora, né, coloquei um k, tá, drop, deixa eu ver se tá dropando muito aqui. Não, tô tentando perder quadro não, dá pra, acho que dá pra subir mais, deixa eu ver se melhora a qualidade. Que nóis, bicho, pode falar o que você quiser, que tá de boa. Não, tá, corta da, Jay. Não, tá, corta da, Jay. E aí, vai, vai. Ô Guga, é o zero cara, não faço ideia aqui, deixa eu ver se o comando de player online tem no zero cara, mas se eu não me engano não tem, não cheguei a testar, não sei a quantidade total cara, que tem jogando não, como é que tá a qualidade o Guga? Vou subir um pouquinho o bitrate pra ver se melhora a qualidade né, transmissão, de imagem, vamos ver se melhora, o toque é foda. Obrigado pelo feedback Guga. Tem um atraso entre sua resposta e eu falar, eu coloquei 3 a 5 segundos, eu não lembro agora. Ó, não tem o comando de mostrar quantos tem online, e se eu não me engano no site não conta essa informação, mas... Vamos ver se a imagem está mexendo, se ela agora fica em boa qualidade né, se ela continua em boa qualidade. Deixa eu ver, agora eles não compram, eles não dão mais experiência, e também não dropam mais, então agora é hora de sair. ... ... ... ... Agora sim. Oh, oh nois. Não vamos nós ajudar esse rapariga. Não vamos nós. Caraca mano, o cara ta enchendo o saco ainda. Sim, eu sou Junila, a gostosa. Eita porra, tá? Não é mesmo? Deixa eu nem olhar aqui o ar da loja se tem alguma coisa diferente. Eu escolhi o terceiro servidor da lista que eu não faço ideia de qual que é, de quem que é, como é que é, e eu acho que pelo visto tem muito mais gente jogando. Eita porra. Sim, é Junila. Tá beleza, não sei o que que é, mas tá falado. Eita porra. Suque de maçã, um pouco de chispeia. E lá vamos nós. Equipamentos. Equipamentos. E aí 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 Pessoas, observe pessoas, finalmente vejo pessoas, ó, dá pra fazer uns n, né, com isso aí, né, né. Uma questão de cada vez. Pessoas, deixa eu ver aqui a primeira vez, ó, muito legal esse deslude, viu, muito legal. Tchau, tchau. Taca pau, é, taca pancada nesse maluco, é. Taca pancada. 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 Mano! velho burro, cego sabe deus o que é isso opa será que aquele esquema se for legal se for ideia legal um esquema que alguns servidores fazem que você ganha uma caixa com os itens iniciais para ajudar e ele vai abrindo de acordo com a quantidade de level a próxima caixa você abre, vamos bater aquele x level e assim por diante isso ajuda bastante ta ai uma ideia para colocar no advance no latico eu saio da outra ta pensando aqui me libera ai para poder caçar no latico 1 de 2 2 de 2 vamos para quest do é do o Ok. Vamos lá. Eu acho que eu esqueci em algum lugar de falar com ele, mas eu não lembro agora. Bom, se eu não chego só em pronteira, vamos dar uma olhada. Aí a gente encerra. Porque o outro refugio da fronteira. A fronteira estava vazia. Deixa eu ver essa aqui. Não quer falar no cabra. Vamos fazer o que? Oh! Essa aqui tem gente. Vai ter que ver a figurinha para conhecer a carta. Vai ter uma olhada nesse sinal. Mais TR, mais 2. Vai ter uma olhada nesse sinal. Ah, não. Tá aqui um exemplo. Um char que não é mercador. Vendendo. É. Ainda assim. Tá. Mais nível a outra lojinha aqui. AFK no caso, né. Que uso item e fica AFK vendendo. Aqui não é mercador. Tá aí um exemplo. Pra quem reclamava dos rofers. Aqui um exemplo. Da onde veio, né. Não só ocupar a Lug. A uns status diferentes. Um pouco diferentes aqui. Um pouco diferentes. 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 E aí E aí E aí E aí Esses Flights, se eu não me engano... Se não mudou, o Drac no Carré é diferente, é das Pedras das Alquírias, tão baratinho assim... Não mostra o Lara Nogueira, não mostra... Lá não mostra... A não ser que eu esteja tão velho que não enxerguei... Mas dos 3 servidores que tem, não mostrou a quantidade online... Disponha... O site até onde eu sei, também não consta essa informação... Deixa eu ver aqui... Não consta, realmente não consta essa informação... Da quantidade online... E é pouco, né? Você parava a pensar... O I.O., que é o I.O. Tem Privit aí que bate virando isso aí... Não duvido... Eu, sinceramente, não duvido... Eita... Qualzinho? É mesmo... Tem o negócio do Clã que ajuda a poupar também... Bom... Mas eu... Depois eu vejo isso... É... Mas o problema do Privit aí... Justamente é isso aí... Ele é... Ele... Ele tem os picos dele... No Navoi... Já os servidores oficiais... Eles conseguem ter uma... Constância maior... No Navoi... Claro que vai subir mais... Óbvio... Mas... O Cabelito... Tá aí uma função que tá faltando, né? Experimentar... O Raio do Item antes de comprar... Não... 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 Show... Não... Aí agora os nomes aparecem mais destacados... Mas... Porém... A Folk não ajuda tanto... É... É... Ops... Chega que é uma beleza... Adianta bastante... Mas... Ops... É... Ops... 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 É... Ops... Aliás... Deixa eu aproveitar que tô aqui, véi... Não custa nada... Se inscreva no canal. 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 E vamos ver se na live de sábado melhora a qualidade. Uma ótima noite a todos. Abraço.